O meu nome é Michel Safatli e esse ano eu apresento a Casa Pausa, que é um convite à introspecção, à reflexão e ao silêncio. Em meio a uma atmosfera introspectiva, reflexiva e meditativa, a cama tem um lugar de destaque. Justamente por isso, a gente desenhou uma cama especialmente para cá, uma cama que tem dimensões que conversam com a cultura oriental, ela é um pouco mais baixa, ela é toda revestida em um tecido natural, em tom de palha e para vestir essa cama, a nossa preocupação foi acompanhar essa mesma linguagem, zen, orientalista, silenciosa, sofisticada e delicada. E por isso a gente escolheu um jogo de cama completo, todo em linho, branco, já que além do colorido, a textura para nós também é muito importante. Então estão todos convidados para conhecer o meu espaço na Casa Cor São Paulo, a Casa Pausa.